Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Santada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo, compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Muito obrigado só por você clicar e entrar nesse vídeo, então se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal, já se inscreva agora mesmo e dê o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão e se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixe o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom gente, estou chegando perto de casa, agora são 1h36 da madrugada trabalhei hoje com a Uber e com a 99, não tem nenhuma promoção ativa para mim, não tem nada, tem que fazer tudo no aplicativo chegando em casa já vou fazer o fechamento, vou mostrar os ganhos e os custos de hoje vou mostrar também a atualização dos bônus de indicação para ver se teve alguma alteração, se apareceu algum nome novo, algum parceiro novo e também tem abraço e vou falar do dia de hoje, como foi o trabalho hoje, beleza? Então vai acompanhando o vídeo e daqui a pouco a gente volta Fala pessoal, um ótimo dia a todos, hoje é dia 16 de novembro de 2020 segunda-feira começamos uma nova semana de trabalho, vamos lá eu estou ligando agora o aplicativo da 99, agora são exatamente 11h35 eu abri o aplicativo da 99 e olha o que apareceu de promoção para mim, é 60 viagens para ganhar 1 centavo 120 viagens para ganhar 2 centavos e 180 viagens para ganhar 3 centavos a super mega promoção da 99 brincadeiras à parte, deve ser um erro aí no sistema da 99 então vamos ver o que vai acontecer eu vou trabalhar na Uber na 99, liguei só 99 por enquanto vamos ver como é que está, e 5 horas da tarde vou só de Uber para continuar na pontuação do Uber Pro que não tem grandes vantagens de ganhos mas só o fato de ajudar na questão da segurança de olhar quantos minutos a duração da viagem já ajuda um pouquinho pensando na questão da segurança beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento é isso aí, vamos lá trabalhar bom gente, voltamos, agora são 15 horas e 40 minutos vamos para uma parcial aqui durante o dia então vamos lá pelo aplicativo da Uber eu realizei até agora apenas uma viagem com 5 reais e 10 de ganho e pela 99 Pop, 13 viagens com um ganho de 90 reais e 94 centavos somando aí deu 14 viagens com um ganho total de 96 reais e 4 centavos até o momento estou online das 11h30 até as 15h30 que foi o horário que eu terminei a última corrida então está dando 4 horas online que vai dar uma média de 24 reais e 1 centavos a primeira hora foi bem fraquinha mas depois começou a tocar só 99 um atrás do outro terminei a última corrida agora até dei uma pausa aqui para mim fazer um lanchinho rapidinho e depois dar continuidade que daqui a pouco vem o horário de pico então vamos fortalecer aí o nosso estômago para dar continuidade até o final do dia beleza? daqui a pouco a gente volta em algum momento vamos lá fala pessoal, uma ótima tarde 17 horas e 28 minutos olha o que a passageira me mandou e ela já chegou estou descendo 2 minutos 2 minutos foi errado oi bom gente, voltamos agora são 20 horas e 39 minutos estou aqui novamente a mulher falando de novo a mulher falando de novo que eu estou chegando no passageiro estou aqui no aeroporto de Guarulhos piso inferior, terminal 2 fazia tempo que eu não pegava tanta viagem para o aeroporto já peguei duas seguidas duas seguidas sim essa semana já é a segunda ó Frente na alva, embarca acesso o reservar de terminal 2 terminal 2 aí beleza? daqui a pouco a gente volta em algum momento deixe lá que estou chegando o meu passageiro vim de Mogi para cá e aí agora estou aqui em Guarulhos e vou para São Paulo, zona oeste se não me engano tem o zona oeste 34 minutos de viagem beleza? daqui a pouco a gente volta bom gente voltamos agora são duas e quatro da madrugada vamos fazer o fechamento de ganhos e os custos do dia de hoje então vamos lá hoje teve Uber e 99 então abrindo aí o aplicativo da Uber eu realizei 20 viagens e deu um ganho de 281 reais e 29 centavos pela 99 Pop eu realizei 14 viagens e deu um ganho de 103 reais e 52 centavos então somando aí deu um total de 34 viagens com um ganho de 384 reais e 81 centavos um ganho muito bom para ser uma segunda-feira não é verdade? eu fiquei online das 11h30 até meia-noite e meia que vai dar aí 11h12 vai dar 13h ao contrário de 30 minutos porque eu fiquei meia hora parado para resolver um assunto com a 99 com aquela indicação que só tinham me pagado a metade então eu liguei para 99 eu aproveitei para fazer a refeição também então foi um período de 12h40 para conseguir esse resultado depois eu vou falar do meu dia de trabalho agora vamos para o custo eu rodei com o carro hoje 332,9 km com autonomia de 12,8 km por litro de combustível isso gerou um consumo de 25 litros 968 de gasolina eu paguei hoje 4 reais e 29 centavos subiu né deu um custo de 111 reais e 40 centavos mais 3,90 do pedaço do retorno para casa então deu um custo total de 115 reais e 30 centavos subtraindo esse custo do ganho vai sobrar 269 reais e 51 centavos esse foi o ganho líquido de hoje sabemos também que temos custo com manutenção para quem trabalha com carro próprio e também ou o custo com alocação quem trabalha com carro alugado entre outros custos que são pertinentes ao nosso trabalho com os aplicativos eu sempre digo mas volto a repetir eu faço apenas um fechamento de ganhos então só coloco o custo da TV do combustível beleza agora analisando os números de ganhos se nós pegarmos aí 384 reais e 81 centavos e dividirmos por 12 horas e 40 online que foi o tempo que eu fiquei hoje disponível para corridas vai dar uma média de ganhos de 30 reais e 39 centavos e se nós pegarmos esse mesmo ganho de 384 reais e 81 centavos e dividirmos por 34 viagens vai dar um ticket médio de 11 reais e 31 centavos de ganhos por corrida é como se todas as corridas fossem 11 e 31 então nós vemos que tivemos hoje bastante corridas e mesmo assim o ticket médio foi alto e a média por hora também isso se deve a corrida longa que eu fiz as duas corridas longas uma de Moji para Guarulhos e o de Guarulhos para São Paulo capital então essas duas corridas alavancou o ticket médio e alavancou também o ganho médio por corrida porque aqui em Moji até então eu estava com várias e várias corridas curtas tinha mais de 20 corridas eu estava perto de 20 corridas já antes de ir para São Paulo então foi o que ajudou bastante o ganho de hoje foi essas corridas longas tem que aproveitar quando vem já estava no final da tarde eu tinha que aproveitar porque é uma corrida longa para um local tranquilo com possibilidade ainda de pegar mais uma corrida longa porque chegando no aeroporto eu poderia pegar outra também e graças a Deus deu tudo certo aí consegui fazer um bom dia de trabalho aí graças a Deus beleza? esse foi o meu dia de trabalho com os aplicativos é isso aí bom gente então vamos rapidamente aqui atualizar como está os bônus de indicação vamos primeiro com a 99 que é o que realmente está dando mais ganho aí vamos entrar aqui e vou tirar aqui a minha foto por enquanto são dois nomes que estão aqui o Kleber e o Alexandro o Kleber está se cadastrando ele tem mais 4 dias a partir de hoje mais 3 dias agora né para finalizar o cadastro para ser aprovado e o Alexandro já está aprovado e já está em corridas ou está em corridas ou está apto a fazer as corridas se ele não começou ainda então ele tem 3 dias aí para completar 9 corridas para a gente poder ganhar esse bônus junto aí beleza? aqui embaixo esses foram os que completaram por último e eu estarei fazendo depósito até no máximo quinta-feira a 99 ela deposita quarta né então quinta eu estarei fazendo depósito esse Marcelo aqui ó eu só recebi 99 reais mas provavelmente a 99 vai me depositar o restante eu entrei em contato hoje vamos ver se eles depositam e aqui embaixo é os anteriores né agora vamos para a Uber vamos entrar em ganhos e vamos nas indicações ó aqui na indicação fala ganhe até 300 reais para cada novo motorista parceiro indicado que concluir 100 viagens então tem que concluir 100 viagens para ganhar 300 reais até 300 reais porque tem algumas cidades que ganham o valor é menor então por isso que eles colocaram até 300 reais mas eles tem depois de aprovado tem 30 dias para completar essas 100 viagens vamos ver aqui ó ó tanto é que aqui ó em Belo Horizonte ó entrou aqui Elizabeth 200 reais ó tá vendo 200 reais então em Belo Horizonte é 200 reais o segundo aqui já estava ó Pablo né 300 reais é de São Paulo São José agora apareceu o nome ó Nelson 100 viagens é o mesmo prova acho que o mesmo Nelson que está lá na 99 né então 300 reais aí ó São José também ó Nelson Alexandre tem São Paulo e aqui para baixo não tem mais nada e aqui os que não foram aprovados beleza bom gente chegamos ao final de mais um dia de trabalho chegamos ao final do vídeo quero agradecer por vocês ficarem comigo até o final por estar acompanhando todo o meu trabalho aí de hoje fechamento de ganhos e também teve as indicações aí estou sempre atualizando aí os novos parceiros que estão entrando aí na indicação que eu faço questão de poder ajudar como eu já falei em outros vídeos eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar muito o meu próximo mas chegou um certo momento na minha vida que eu entendi que não precisa ter dinheiro para ajudar o nosso próximo a gente pode ajudar de várias formas como eu já disse em outro vídeo como agora eu tenho a oportunidade de dividir um valor que não é muito mas eu acredito que ajuda principalmente para quem está começando não me custa nada o pouco com Deus ele é muito como diz o dito popular e é a mais pura verdade então por mais que é pouco mas eu faço questão de dividir porque vocês utilizam o meu link e eu também ganho com isso e vocês também ganham com isso então o bônus ele é dado sempre para quem indica porém eu tomei essa iniciativa e desde o início quando eu pensei nas indicações quando o canal crescesse e entrasse pessoas entrasse motoristas com o meu link eu já tinha essa ideia desde o começo de quando eu criei o canal falei eu quero dividir o meu bônus e no começo do canal é difícil porque não tem não tem inscrito não tem visualização as pessoas não conhecem o canal e com o tempo você vai crescendo quanto mais você cresce mais você é visto na internet então mais pessoas vão ter acesso e se cadastrando eu faço questão de dividir sim porque a gente está no aplicativo está trabalhando está na luta não é porque a gente quer mas porque a gente precisa mas mesmo precisando a gente tem que sempre fazer o nosso melhor e dentro disso vai surgindo as oportunidades como eu já falei em outros vídeos também sobre as oportunidades tá bom gente? quero mandar um abraço para todos os meus inscritos desejar uma ótima jornada para os nossos novos parceiros iniciantes que vocês possam ter muita força muita dedicação no seu dia a dia ter muitos resultados com esse trabalho e dar continuidade nos objetivos da sua vida tá bom gente? então esse foi o conteúdo de hoje se você gostou já deixa aquele like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante divulguido para mais pessoas e se você puder compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão muitíssimo obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo se você está na sua casa assistindo do seu sofá um ótimo descanso para você com a sua família e se você está na rua está na luta está no trabalho um ótimo dia de trabalho com muitas viagens abençoadas e um grande resultado no final do seu dia tá bom gente? fiquem com Deus excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo